Juvenal ou Repórter. Oferecimento, biju, bijuterias, bolsas, óculos, relógios e artigos para presentes. Rua Barroso, 190 Centro. Fone 3222-9641, ao lado da Praça Saraiva. A sexta-feira amaneceu com o registro de dois assassinatos bárbaros na capital, um na Zona Leste e outro na Zona Norte. Para o Instituto de Medicina Legal foram conduzidos os corpos de Antônio Carlos da Silva Moraes, de 23 anos, e Manuel Nery, de Aguiar, de 58 anos. O Antônio Carlos da Silva, esse da foto que nós estamos mostrando, estava conversando na Praça do Conjunto Itapiru, na Zona Norte, quando foi alvejado com vários tiros. A mãe está aqui no Instituto de Medicina Legal, já providenciando a liberação do corpo. Quer dizer, seu filho tinha 23 anos, era casado, deixa dois filhos, foi um crime, assim, de repente, né? Rápido. Foi rápido mesmo, de repente mesmo. Rápido. A senhora tem ideia de quem matou o seu filho? Não, não sei. Foi na madrugada? Foi. Por volta das duas horas? Foi, às 2h20 para 2h30. Ele tinha envolvimento, senhora? Tinha, tinha. Tinha rixas, tinha inimigos, né? Tinha, tinha inimigos, tinha. A família, nesse momento, acredita, claro que deu muito conselho, tentou tirá-lo, mas acredita num crime de vingança, num crime de acerto de contas? É, pode ser, eu dou as duas coisas. Muito novo, né? Muito jovem. Muito novo, muito jovem. A senhora foi informada se foi só uma pessoa que disparou, tinha outras pessoas, como foi? Ele foi morto por quantas pessoas? Não, parece que foi só uma pessoa. Tinha uma mulher pilotando a moto e o rapaz atrás atirou. Quer dizer, lamentável, mas um jovem que perde a vida pela violência, embora seja uma vida, mas infelizmente se enveredou pelo caminho do erro também, né? Tá certo, verdade. O nome da senhora? É o marido Rosário. O marido Rosário, portanto, é a mãe do Antônio Carlos da Silva Moraes, de 23 anos, esse rapaz da foto. E o outro corpo também que foi removido foi do senhor Manuel Nery de Aguiar, 58 anos, a família também está aqui. O senhor Manuel foi morto também de uma forma violenta, brutal. Ele estava em casa, tinha bebido, foi para casa, segundo a mulher que mora com ele, a companheira, ele estava dormindo, aí levantou para urinar lá fora, saiu no quintal, né? E aí, quando retornou para o interior da residência, deixou a porta só encostada. E aí os elementos entraram. Ela disse que pelo menos duas pessoas entraram com toras de madeira, pedaços de pau, e começaram a espancar violentamente o senhor Manuel Nery, que morreu no local. Ou seja, foi espancado até a morte, dentro da própria residência, no satélite, na zona leste de Teresina. Portanto, o senhor Manuel Nery foi morto a pauladas e o Antônio Carlos da Silva morto a tiros. Dois crimes de morte na madrugada de hoje em Teresina. Juvenal ou repórter, oferecimento, biju, bijuterias, bolsas, óculos, relógios e artigos para presentes. Rua Barroso, 190 Centro, fone 3222-9641, ao lado da Praça Saraiva.